Hoje a gente traz para vocês informações de dentro de uma equipe de Fórmula 1, ou melhor, de uma fábrica de Fórmula 1. Quem está aqui conosco é o Eduardo Maliano, brasileiro, hoje morando na Inglaterra e trabalhando dentro da equipe Alpine. Eduardo, bom dia, obrigado pela sua presença. Explica para a gente o que você faz dentro da equipe Alpine, onde você trabalha, quais são as suas funções. Bom dia, Lito. Muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com você. Assim como o Lito já me apresentou parcialmente, já meu nome é Eduardo Maliano. Eu atualmente moro aqui na região de Oxford, na Inglaterra, trabalhando na Alpine. Eu sou... Minha profissão se chama Suspension Performance Engineer. Então, eu sou dentro do grupo de dinâmica veicular da Alpine, Fórmula 1. Eu trabalho na parte de suspensão. Nós somos um grupo... Esse grupo de dinâmica veicular também vai englobar coisas como pneu, otimização de setup, um pouco da otimização de aerodinâmica também, juntamente com o grupo de aerodinâmica, otimização do setup de suspensão, que é, no caso, o que o nosso grupo faz. Então, a gente trabalha bastante, assim, nessa... Não só no ajuste de setup durante o final de semana, mas com toda a preparação para um final de semana. Mandando... A gente prepara inúmeros relatórios, baseado nas informações que a gente tem das pistas. No caso, uma pista, por exemplo, de 2022, agora em Miami. Como a gente está em Miami em 2023, a gente usa os dados que a gente tem em 2022. Se houver alguma mudança num traçado, por exemplo, agora em Jedda, a gente teve uma mudança numa curva. Então, a gente tenta também levar aquilo em conta, adicionando aquilo como um extra, né? E, às vezes, é uma pista nova também, a gente tem que assumir muitas coisas. Nesse caso, esse ano, Las Vegas, a gente vai ter que assumir muitas coisas sobre Las Vegas, que a gente não sabe. Nenhuma equipe vai saber. Então, a gente trabalha bastante com... com essa preparação para cada evento. Cada evento vai requerer alguma coisa, assim como eu falei, algumas pistas, algumas mudanças de ano para ano, algumas coisas mais novas, outras se mantêm mais estáveis. E, durante os eventos, também a gente trabalha, auxiliando o pessoal de pistas. A gente está em contato direto com eles, lá da fábrica. E, depois dos finais de semana, também, sempre tem coisas a serem revisadas. E é isso aí. É um ciclo que muitas coisas se repetem de maneira um pouco mais previsíveis, né? Como essa parte de preparação, mas a gente também vai reagindo muito ao que está acontecendo. Então, por exemplo, agora no Baku, foi uma corrida que foi muito ruim para a gente. E, óbvio que isso... A gente acaba tendo... O pessoal de pista acaba precisando da gente um pouco mais para entender o que houve e o que não houve. E, nesse caso de Miami, por exemplo, vocês trabalham com um banco de dados que vocês acumulam ano a ano. Sim. Vocês, para esse ano, tinham banco de dados do ano passado. Mas a pista foi inteiramente capiada, mudou o asfalto. O que isso influenciou o trabalho de vocês? Bom, então, tem essa parte... Por exemplo, ano passado, Miami era uma pista com muita irregularidade. Aí, esse ano, a gente chega na pista sem ter muita ideia, né? De como que... Se a pista é muito irregular. E a gente tenta entender... Logo na sexta-feira, assim que o carro começa a andar, a gente já começa a entender essas diferenças, já. E o pessoal que está na pista também já começa a entender um pouco da diferença, se o asfalto é muito diferente, qual o estado da pista naquele momento, né? Que, normalmente, essas pistas que não são usadas com muita frequência, ainda mais no caso de uma pista que já não é usada com frequência e é uma pista que foi recentemente asfaltada, ela vai estar em uma condição completamente diferente de uma pista que está sempre sendo usada, né? Então, ela pode estar muito suja, que vai influenciar muito o gripe do carro. Mas isso também, você tem a tendência da pista acabar sendo... Ela vai... Os carros vão limpando a pista durante o final de semana, né? Mas você tem aquele início ali na sexta-feira, né? Quando os carros estão saindo para a pista. Você tem que tentar entender o que que... O que que é a condição da pista real, ou como que a pista está evoluindo conforme os carros vão dando voltas, né? Porque você não consegue ter uma ideia muito grande de desgaste de pneu, porque a pista em si só está ficando mais rápida. Então, você bota um pneu médio, você dá 15 voltas e uma volta vai... Você sempre vai ganhando tempo de volta, né? O seu lap time sempre vai melhorando. Então, são alguns desafios que a gente tem com esse tipo de pista. Tanto na parte de entender como irregular a pista é, mas também na parte do desgaste de pneu. Com abrasivo o asfalto novo é. E isso aí é uma coisa que a gente tem que entender o quanto antes, né? Para a gente conseguir atualizar os nossos modelos e entender como que... E à medida que a pista vai emborrachando, vai ganhando gripe, vão chegando os novos dados, vai modificando o acerto do carro que vocês planejaram inicialmente? Sim, sim. Óbvio que depende, né? Pode ser que a gente tenha a sorte de que a gente já tenha começado num lugar muito acertado. Mas o principal diferencial é que agora você também tem um piloto dentro do carro andando na pista. Então, isso também já te dá uma... Isso ajuda bastante na hora de acertar o carro, porque tudo que tinha sido feito antes tinha sido baseado em simulador, em vários outros tipos de simulações que a gente faz também. Mas aí quando você chega na pista na sexta-feira, além de você atualizar essas simulações que você fez até o evento, você também tem um piloto dentro do carro andando na própria pista, né? Então, é uma coisa a mais que ajuda a gente na hora de fazer esse ajuste fino do carro na sexta-feira. Bom, nesse fim de semana, vocês estão usando pela segunda vez um novo assoalho. O assoalho é a parte preponderante da aerodinâmica hoje. É onde se gera o maior percentual da pressão aerodinâmica. Não começou no Azerbaijão, mas por motivos totalmente alheios, né? Foi um desastre a corrida, mas vocês estavam otimistas já com o que vocês viram de dados, na coleta de dados, vocês estavam otimistas com esse assoalho. E agora, se confirma? Bom, vocês estão largando em quinto e oitavo, com o Gasly e com o Ocon. Não se sabe exatamente até onde os carros iriam por causa da bandeira vermelha que impediu a segunda saída. Mas vocês estão satisfeitos? E vocês estão otimistas para essa corrida? Sim, sim. Eu diria que o assoalho, com certeza, foi uma ótima atualização para a gente. Assim, óbvio que agora a gente está conseguindo explorar o real performance dele agora em Miami, que não foi o caso em Azerbaijão. Então, a gente está otimista, sim, mas essa questão de trazer atualização é óbvio que é sempre bom, mas é sempre bom a gente ter em mente também que todo mundo está trazendo atualização, né? Então, quando a gente falar, a gente trouxe um novo assoalho e a gente acha que vai ter não sei quantos décimos a mais, ou a menos, né, no caso. Não sei quantos décimos mais rápido. Isso acaba, de vez em quando, sendo... Como todo mundo está trazendo também atualizações, você acaba não vendo essa performance relativa a outras equipes, né? Porque todo mundo também está melhorando. Mas, com certeza, foi um passo na direção certa para a gente. A gente acha que foi um passo que, relativa a outras equipes, colocou a gente em uma posição um pouco melhor. Só que, assim, caso ninguém trouxesse atualizações nunca, com certeza a gente estaria um pouco mais na frente em relação a outras equipes, né? Só que é um jogo que todo mundo está sempre melhorando, né? Então, a gente está otimista no sentido de que a gente acha que foi uma ótima atualização, apesar de todo mundo estar sempre atualizando o carro. Então, daqui a gente espera que a gente continue atualizando o carro com a mesma eficiência. E, sim, estamos otimistas por enquanto. E o que traria satisfação para vocês nesse resultado de Miami? Claro, satisfação? Ganhar a corrida. Com certeza. Mas, realisticamente, qual vai ser o resultado mínimo que vocês vão achar? Legal, estamos no caminho certo, acertamos com a corrida boa. Bom, a gente sabe que é sempre difícil bater a Red Bull e a Ferrari, e a Aston Martin agora, no caso, também. Agora, a gente teve a sorte do Stroll ter classificado bem mal. Acho que eles apostaram em fazer o Q3, o Q1. A segunda volta do Q1, eles fizeram com o pneu usado e o Stroll não conseguiu passar, né? Então, acho que ele está largando em 18º, se não me engano, 17º. Isso aí, óbvio que dá para a gente uma... Se ele não conseguir passar a gente durante a corrida, a gente já ganha talvez uma posição de graça aí. O Verstappen e o Leclerc provavelmente vão passar os nossos dois pilotos, que estão fora do alcance para a gente, por enquanto. A Ferrari parece estar rápida esse final de semana. A Mercedes, felizmente, está bem devagar, então a gente espera bater eles também. Então, acho que o melhor resultado que a gente pode ter talvez é ficar atrás dos dois Red Bulls, atrás dos dois Ferraris e talvez atrás de um Aston Martin, né? No caso do Alonso. Então, seria P6, P7, talvez? Foi isso. Duas Red Bulls, duas Ferraris e um Aston Martin. É, talvez esse seria o melhor resultado que a gente conseguisse caso os carros da frente da gente não parem, né? Então, puramente baseado em performance, acho que isso é realista e otimista ao mesmo tempo. Tá bom, Eduardo. Muito obrigado pela sua participação. As portas estão abertas e gostaria que você voltasse várias outras vezes ao longo do ano para nos explicar. Por exemplo, a gente pode marcar uma próxima conversa para você explicar para o nosso espectador qual é a correlação que existe entre suspensão e aerodinâmica. Agora já se descobriu, já sabe esse conceito, que não interessa quanta pressão aerodinâmica você vai gerar e se quanta pressão aerodinâmica você vai poder usar. E isso está diretamente ligado à suspensão. Vamos combinar para você explicar isso melhor para o nosso pessoal durante a semana? Sim, a gente pode combinar, com certeza. Isso é uma parte que... Como é uma coisa que eu trabalho diretamente, é uma coisa que eu posso explicar bem. Então, com certeza vai ser proveitoso para todo mundo que assistiu o vídeo. Muito obrigado e tomara que hoje à noite vocês estejam comemorando aí o resultado melhor do que esse aí. Algumas circunstâncias eu posso ajudar a opinia aí. Obrigado, um abraço. Até a próxima. Muito obrigado, Lito. Um abraço para todo mundo. E aí E aí